Mais um jogo para a Liga, uma caminhada difícil de recuperação de pontos, que o Sporting tem um pouco de salto de si. Que Rioave não é que se encontra a equipe e que Rioave espera amanhã? E, por aquilo que tive a oportunidade de ver, espero um Rioave vicioso, com vontade realmente, de o que é legítimo, assumindo declarações dos seus jogadores, dizendo que é possível ir ganhar, portanto, vicioso. Espero um Rioave combativo, organizado e forte nas transições como tem sido normal e habitual, dentro da sua identidade de jogo, há já alguns anos para cá, onde tem mantido o treinador, a maior parte dos seus jogadores no Nube. Quanto ela, portanto, é um clube de equipas já com rutinas, todos se conhecem bem e estão preparados para ela. E, por isso, eu espero que um jogador ou outro possa jogar, não alterne muito a sua forma de abordar os jogos, também, independente do goleador adversário. Portanto, espero um jogo difícil. Sabe muito. Bom dia. E também não aceito haver equipados. Pergunto que o Sporting não estava a contras com algumas lesões no plantel. Eu queria saber qual é o estado de Rodrigues, também de Matias e de Mayloff. Estão aptos para jogar? Amanhã. Amanhã, amanhã irá ver. Amanhã, amanhã irá ver. Mas, estas leções no mundo do Sporting não têm detectado a forma como a equipa de Sporting tem de dado? Logicamente, nós queremos ter todos os jogadores disponíveis, na máxima força, para que nós precisamos estar mais fortes. Logicamente, isto de calcular, isto faz parte do jogo, faz parte deste esporte. Tem de haver lesões. Portanto, é um facto que temos que saber contornar. É uma pena para mim, como treinador, não poder contar com todos. Mas, aqueles que não podem estar presentes para este jogo, e não estar todos, estarão, com certeza, preparados para, também, dar o seu melhor. E, para ter uma boa prestação, para ajudar a equipa. Acabamos, aqui, de muito boa tarde. RTP, com a defesa. Ontem, o Marítimo, que é um dos nossos professores, já só pelo primeiro campeonato, ganhou esta vitória. Por tanto, coloca alguma impressão sobre a equipa? Ou, já está em contato com esse triunfo da Filipe? Nós pensamos, como já disse anteriormente, nós pensamos sempre em vencer o próximo jogo. Amanhã é o Rio Ave. É um jogo muito importante. Nós temos noção que queremos, que queremos e temos que ganhar. Portanto, os resultados dos outros adversários não são delas ou seja, que nos vão dar a impor qualquer tipo de pressão. A nossa vontade de querer fazer mais e melhor, de querer aproximar-nos dos lugares cimeiros da tabela. E essa é a nossa grande preocupação. A nossa grande vontade é chegar em, no próximo jogo, conquistar os três pontos que nos permitem continuar a crescer e evoluir e a acreditar que podemos lá chegar mais assim. da minha Rodriguez como eu ouço durante o campeão para tirar-me o campeão e전에 fazer as duas. Olha só o mesmo primeiro o ramo vai fazendo spatial de efficência 2 a 3-3-3 as a 1-3-3-4-3-4-3-7-4. Libero ao Eagles, começou aoической de campeonato na direção de Reportsvament e os outros agentsson municipais da vara-7-3-4. Figueira do Jornal da Bola. E스�도 de R$1-4, 8-3-4-6-6-6... Não inclusive eu vencer... Não lhe vou responder essa pergunta. O que lhe posso dizer é que temos opções válidas, fortes, para essas posições. Bom dia, Miguel. Faço duas perguntas. A primeira é, atendendo a este curto que você ainda tem como jogador principal, qual foi ou qual tem sido o principal vício, mais ou problema, para tentar combater dentro da equipa? E o segundo é, se me podes esclarecer como está a Jepra, quando é que tens a utilização? Como eu já disse anteriormente, o fator tempo para podermos trabalhar, para podermos passar as nossas ideias e a minha equipa técnica aos jogadores, para que eles também possam ter mais tempo de recuperação, para que eles também, em termos emocionais, como vocês sabem, a carga emocional tem sido muito exigente, física também, lógico que esse tempo é o que tem sido a maior contrariedade nesta altura, para mim e para a equipa. Mas é o calendário que temos, é a altura que é assim que, é um facto que temos de saber contornar e ligar com ele, mas perante estas adversidades que todas temos tido, eles têm sido fantásticos, têm sido enormes, e temos que ter respondido ao máximo para aquilo que eu lhes tenho que pedir. Espero que continuemos desta forma humildes, sérios, com este grande espírito de equipa, com esta grande vontade de continuar com resultados positivos. Espero desta forma, espero que realmente que eles consigam continuar envolvidos como estão, porque só assim é que podemos manter um nível positivo, aliás, a nível de resultados, mantermos a linha que nós queremos e posteriormente, como sabem, os resultados trazem confiança, traz, traz alegria, traz trabalho, qualidade de jogo, nós também queremos melhorar com a agenda. Obrigado, gostamos de entrar com a seguinte notícia, espero que gostaria de voltar. Há duas perguntas também gostadas. Primeira, na sequência das suas declarações, desde que entrou no Sporting, nota-se o apelo, provavelmente, da sua parte, não só para o seu grupo de trabalho, mas também aos adeptos. Se os 25 mil adeptos que estiverem ao lado, se esperava, apesar de tudo, e para um Sporting num momento tão difícil como está atravessado, e com as dificuldades financeiras que nessa altura se atravessam, se esperava, apesar de tudo, 20 mil adeptos a puxar o Sporting, como aconteceu, a primeira pergunta. Segunda pergunta, e em relação ao jogo, que é o que está aqui em causa em relação ao jogo brasileiro, se as tais transições muito rápidas que eu lhe faço e, taticamente, se eu lhe falo muito fora, lhe modifica, de certa forma, aquilo que tem previsto ao jogo na União? Esperava, esperava o apoio público, aliás, quero dar uma palavra de agradecimento aos 25 mil que tiveram no estádio, se não vieram mais, porque também todos têm a sua vida familiar e o tempo também, frio, que está numa ajuda em muitas situações, mas os que tiveram foram fantásticos. Se no penúltimo jogo vias-se em alguma imprensa, em alguns comentários, que houve um ou outro, lá está, menos acertação da parte da qualidade do jogo da equipe, daquilo que estavam a ver, da parte do grupo, no último foram extraordinárias, apoiaram do primeiro ao outro minuto, as nossas partes, inclusive, não pararam de cantar o tempo todo, portanto, por aí estou muito satisfeito, espero, espero sim, em termos qualitativos manter esta postura, em termos qualitativos gostava realmente que passássemos o dia em procurante, é um fator importante para nós, para os jogadores, para eles sentirem que o público acredita, que os nossos jogos acreditam, e para que nós, todos juntos, como já disse anteriormente, os jogadores sentem, quando o público está com eles, conseguem, mesmo no seu subconsciente, muitas vezes, dar mais para qualquer coisa do que eles até às vezes sabem que podem dar, e é isso que é importante, nesta altura, é um suporte unido, um suporte forte, desde a sua massa acertiva até aos jogadores, porque só assim também conseguimos mostrar a dimensão, a dimensão real e o valor do nosso clube. Em relação ao Rio Apo, lógico que eu penso que não vai haver alterações em relação àquilo que eu conheço da equipa, na sua forma de jogar, realmente as transições é um ponto forte, tem jogadores muito rápidos, não é? Apenas que eu penso que é, fazem do seu jogo uma boa visão defensiva, no bloco, com duas linhas muito próximas, e a procurar rapidamente, através de uma pressão enorme sobre o nosso jogador da bola, o jogador do adversário, quando a conquista rapidamente, as antes jogadores, os jogadores mais avançados, muitas vezes procura no apoio frontal do jogo mais, que é a referência, mas a minha forma de ver o jogo, e perceber um jogo para o Sporting, é estrategicamente saber o que é que o adversário faz, eu não vou mudar a minha forma de jogar, ou aquilo que eu quero para o Sporting, em função do adversário, estar atento sim, perceber realmente os pontos fortes, e os pontos menos fortes para o adversário, e aí sim, estrategicamente, preparar o jogo nesse sentido, para dar a minha forma de jogar este jogo, e o jogo que eu quero para o Sporting. Eu vou fazer uma pergunta que o Ricardo respondeu, se quiser. Há sinais, há sinais, que desde a sua entrada, saímos como alinhado e posterior, de agrado, em relação ao seu processo, aos momentos de trabalho, aquilo que o Ricardo é capaz de fazer, é tudo muito ótimo. A pergunta é muito objetiva, se pode ter um controle, pode-se saber para algo? Eu acho que já falei várias vezes sobre isso, e nesta altura do passado, acho que não faz sentido falar sobre ele. O que eu quero é reforçar que nesta altura, e é importante dizer que os jogadores estão muito envolvidos, muito motivados, com uma vontade enorme de continuar a ter resultados positivos, de apresentar cada jogo que passa, ir melhorando e apresentar uma melhor qualidade de jogo, e isso acho que vai aparecer naturalmente. Não sei se será já neste, com o próximo, com os resultados. Por isso sim, vamos lutar arduamente, a nossa organização vai ser forte, o nosso espírito vai ser forte, e a vontade de praticar também um bom futebol vai ser evidente. E essas coisas, como tudo na vida, vão aparecer por naturalidade. São pequenos cliques que às vezes fazem, mesmo que muitas vezes durante o jogo, muitas vezes durante algum resultado, e isso eu estou convencido que vai aparecer, porque temos jogadores de grande qualidade. Se não tivéssemos jogadores de grande qualidade, não poderíamos pensar num trabalhado tipo, ou ideia de jogo. E eu acredito que, tendo jogadores de time, agora temos oito na seleção, se não temos mais, o Luchy também. Infelizmente esta hora está a ser operado, senão também lá estaria. O Luchy também é um sinal forte de que temos jogadores de qualidade, também nesse sentido. Com uma vontade enorme também de jogar um jogo político forte no Sporting, e essa é a minha ideia, passar essa ideia de jogo para eles, é fazê-los acreditar que é possível jogar da forma que eles também querem jogar, e vamos lá chegar com certeza. Em relação ao Jefferson, quando estiver apologicamente aqui nos clínicos, é uma opção. Se não houver mais questões, é aqui porque já recebi a informação clínica em relação à operação desta manhã. Foi um exito à operação Augusta Uniel, no Hospital da CUF Infante Santo, da cargo do Dr. Pedro Pessoa. Configurou-se as previsões apontadas, vai estar o máximo de oito semanas até voltar a competir. Recordo que a lesão foi contraída na semana passada, e nos chocou-nos no exame, nos jocou passos de pré, nos joelho de direito de ruptura, do ligamento lateral interno e da altura do Ministro Posterno. Portanto, torrou bem, mas na manhã depois estará em casa e iniciar a sua colocação. Obrigado. 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 Obrigado.